Vou fazer aquarela Eu me recurso, faço hora, vou na valsa A gente espera a dor, a luz espera de nós Um pouco mais de paciência Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal E quem quer saber, eu finjo ter paciência É tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de alma Até quando o corpo pede um pouco mais de calma Eu sei, a vida não para A vida não para Outra que pediram Essa combina com a ilha de caras Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar Espera aí, deixa eu tirar o efeito desse Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver Você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois, mil e dez Uma história de amor E o assunto é Nós dois, dois amantes Se amando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pé na areia A caipirinha Água de coco Cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Confessar Confessar Sem medo de mentir Que em você Encontrei inspiração Para escrever Você é Pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou meu coração